Já vamos conversar com ele, Iago Almeida, o rapaz de Xeritinga, para falar de uma ocorrência que citamos ontem aqui no Mando News, que estava em andamento, uma confusão, o famoso deu fuga da polícia, a polícia foi atrás, qual o resultado disso, Iago Almeida? Boa noite. Boa noite, Marcos, boa noite, o Iratã e todos que acompanham a gente aqui no Mando News. Essa ocorrência começou no bairro São Geraldo e terminou em meio ao mato entre as DICs 1 e 2. Isso porque um homem de 34 anos acabou sendo preso e outro de 25 anos segue sendo procurado após fuga da polícia militar lá no bairro São Geraldo. O caso foi por volta das 3 da tarde de ontem, segunda-feira. De acordo com a PM, enquanto uma viatura patrulhava ali pelo bairro, os policiais visualizaram dois homens em um carro que, quando perceberam a presença da polícia, começaram a fugir. Eles estavam andando em alta velocidade, levando perigo para quem estava ali no bairro e estavam armados. Ainda de acordo com a polícia, por duas vezes, um desses homens teria apontado a arma em direção aos policiais que precisaram, então, revidar. O homem de 34 anos teria descido do carro em um certo momento, ali, aberto a porta, na verdade, saiu um pouco do carro e ameaçou os policiais com essa espingarda calibre 12. Aí a PM disse que os policiais tiveram que agir por legítima defesa. A gente está vendo nessa foto aí, é o helicóptero da polícia que também estava atuando nessa ocorrência, estava ali próximo da rotatória da rodoviária. O autor, de 34 anos, durante a fuga, chegou a jogar a arma em meio ao mato e depois correu, mas conseguiu ser abordado pelos policiais. Ele foi preso em flagrante, tinha arma, um celular, munições e o veículo usado pelos dois foram apreendidos. O homem de 25 anos, então, fugiu e, até o momento, não foi encontrado. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia nesta ocorrência, pode denunciar pelo 190 ou 181. Marcos. É, rapaz, teve que acionar o aparato da polícia, até o policiamento aéreo aí, o Pegasus apareceu ontem para poder atender esta ocorrência, né? Será porque que eles estavam a carregar uma arma, né? É? Né? Levar pra passear. Né? Ainda bem que a polícia agiu e conseguiu apreender a arma e prender um desses homens. Falta achar esse outro de 25 anos. Valeu, Iaguinho!